Olá, aqui é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma playlist de vídeo-aulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romel Dias de Oliveira, com a qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romel e também cursos online sobre programação. Esta série de vídeo-aulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 vídeo-aulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romel com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romel. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web usando três diferentes modelos, MVC, DAO e Page Centric e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romel explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romel. Esse livro tem 1.154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva neste link aqui. Comprando o livro através deste link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar, via download, 1.991 videoaulas de Java. Total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através deste link. Então, clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma videoaula do curso de desenvolvimento de software em Java. E continuando o capítulo 6, Hoje nós falaremos sobre atributos de classe. Deixa eu até abrir o bloco de notas. Atributo de classe. Todos os atributos que nós criamos até o momento, na verdade, eles foram atributos de instância de classe. Então, isso vem, peraí. Deixa eu anotar. Atributo de instância. Isso. O atributo de instância, cada objeto que ele é criado, os seus atributos recebem os valores próprios daquele objeto. Já um atributo de classe, além dele receber uma característica especial, que vai passar a ser um atributo do tipo estático, como o método main que nós vimos no instante, todos os objetos que forem instanciados que contenham esse atributo de classe, esse atributo, se ele for modificado, ele será repassado para os demais objetos que forem instanciados por essa classe. Para exemplificar isso, para ficar bem mais claro, eu vou criar uma classe, deixa eu abrir aqui o nosso modelo, para tratar formas. Vamos criar aqui, vamos chamá-la de formas. Isso. Deixa eu copiar. Eu vou colar, vou salvar, também no capítulo 6, como formas.java. Pronto, salvei. E vamos começar essa classe declarando os campos da classe, ou seja, os seus atributos. O primeiro atributo vai ser o próprio atributo estático. Você vê que eu determinei que ele vai ser público, então quer dizer que tudo que for objeto que herdar as características dessa classe vai ter acesso a esse atributo. E ele ainda é estático, então quer dizer que ele vai estar disponível e pode ser alterado por qualquer objeto dessa classe. Vamos chamar de quantidade. Vamos chamar de contador de objetos. Isso mesmo. E as formas vão ter... Agora vou partir com os objetos privados. O nome da forma que eu vou criar. O que mais? Vou colocar a cor e o tamanho. Só isso. Não vou complicar não. Private. Também o string cor. E private. Private. Um número inteiro. Zoom. A exibição dessa forma que vai ser criada. Como há uma classe que eu vou usar ela como um modelo para as demais, eu não vou utilizar do método main, porque ela não vai ser uma classe de teste, de carregar o objeto. E agora eu vou criar os demais métodos que compõem uma classe de um objeto Java, como o método construtor, por que formas. Então, digamos que toda vez que uma forma for criada, eu quero que a quantidade seja somada. Olha só. Então, esta quantidade eu posso usar da palavra-chave does. Como não tem nenhuma disputa aqui dentro para esse atributo, eu posso dispensar o uso do does. A gente já falou sobre isso. Pronto. Dessa forma, está aí. Todo objeto que for instanciado, que ele for uma forma, o atributo de classe quantidade vai receber um valor. Beleza. E agora vamos criar os métodos get, int, set, dos demais atributos da classe. Tá bom? Vamos lá. Public, void, get, getNome, setNome, setNome. Você vê que é um método que não retorna valor, mas ele vai receber um string nome. Aqui, no caso, tem uma disputa pelo nome do atributo. Então, o atributo nome vai receber o valor da variável nome. Então, ele vai cc. Nós já falamos muito sobre isso, né? Então, deixa eu seguir. Public, string, getNome, para retornar, return, no. Beleza. E o mesmo eu vou fazer para cor e para o zoom. Está feita a classe, muito simples. Você vê que é uma classe modelo, que ela tem um atributo de classe, do tipo estático, e os demais atributos de instância. Olha bem, né? Então, esses atributos aqui, nome, cor, e zoom, são atributos de instância. Eles só sofrem modificação e carregam seus valores para cada objeto que for criado. Já esses aqui, já esse atributo estático, para cada objeto que for criado, ele pode ser alterado. Vamos ver isso na prática. Salvar. Deixa eu conferir se está faltando algum detalhe. Deixa eu apagar esse espaço, porque está demais. Dirigla, zoom, cor, e o nome. Para que os demais objetos possam funcionar, essa classe tem que ser compilada. Então, vamos conferir se ela já está aqui. Olha só, já apareceu a classe Java, formas, copiei, e vou compilar. Ótimo. Já geramos o arquivo class da classe formas. Então, quer dizer que um objeto formas já pode ser instanciado. Beleza. Então, agora vamos criar dois objetos que vão estender a classe formas. Vamos novamente para o nosso modelo. Vamos criar um quadrado. vou copiar, copiei, colei, quadrado. Que o quadrado ele vai estender, extends, formas. Com as duas classes estão na mesma pasta, não precisa importar o pacote, que ele já se conhece. Novamente, uma classe modelo, ela não vai executar nada. e digamos que na classe quadrado também eu quero ter um atributo de classe própria dela, público, estático, inteiro, quantidade também. E novamente, toda vez que esse objeto for criado, public, quadrado, ele vai somar no objeto quantidade mais mais. Mas entenda, essa classe quadrado, ela tem um objeto, ela tem um atributo de classe quantidade. E a classe formas, forma, que tem toda essa parafernália aqui, também tem um atributo de classe chamado quantidade. digamos que eu quisesse que esse atributo fosse atingido, então como é que eu faria? Eu vou invocar o atributo proveniente da classe super. Então, quer dizer que essa quantidade que eu estou pedindo para acrescentar é da classe super. Já essa, essa quantidade que eu estou pedindo para acrescentar é dessa própria classe. então, precisa eu pedir essa invocação? Não precisa, a não ser que eu quisesse acrescentar mais um, porque toda vez que um objeto desse for instanciado, um objeto forma também é criado. E quando esse objeto forma for criado, ele vai somar um nesse atributo de classe. Então, se eu quisesse acrescentar ao atributo de classe da classe formas, eu pediria que o atributo quantidade da classe super, da superclasse fosse atingido. Nesse caso, não precisa, eu só quero alcançar o próprio quantidade dessa classe. Mas, digamos que eu quero repassar o nome do objeto, né? Então, um string, é, a cor. Pronto, a cor. Eu quero passar a cor. Então, se eu quero passar a cor, então quer dizer o quê? Que na classe super, eu tenho um método público para poder colocar a cor. Set cor e repasso a cor. Como não tem aqui nenhum atributo para disputar, eu estou invocando da classe super, que é a classe forma, esse método aqui, set cor. Então, estou adicionando porque essa classe quadrada, ela recebeu tudo o que a classe forma tem. Inclusive, o método set cor. Eu vou colocar um nome. Como ele é um quadrado, então, o método set nome vai receber o nome quadrado, porque ele é um quadrado. Quadrado. Pronto, está feito. Isso é suficiente. Porque nós só queremos demonstrar como funciona esses atributos aqui, que são os atributos de classe. Vou salvar a minha classe como quadrado. Salvar como quadrado Java. Salvei. Então, a classe quadrado já existe, porque ela estende da classe formas. Vamos tentar compilá-la. Vamos ver se está tudo ok. Olha ela aqui. Vou copiar Ctrl-C Java-C. Muito bem, já funcionou. Vamos ver. Ela só funcionou, só foi gerado esse classe, porque isso aqui já existe. Para comentarmos sobre isso. Vamos criar um novo objeto. Vamos criar um novo objeto, vamos chamar ele de círculo. Agora vamos criar um círculo. Chama-lo de círculo. Círculo. Deixa eu salvar aqui a classe, deixa eu copiar da classe quadrada, copiei, vou colar, ela é igual, idêntica, só que ela vai ser um círculo. Vou copiar, você vai ser um círculo, o método círculo e círculo. Salvar como, com um círculo. E vou criar outra classe, que eu também vou colar o conteúdo da classe círculo e vou chamar ela de triângulo. triângulo. Deixa eu copiar o triângulo. Copiei o triângulo. Pronto. Então, eu tenho agora três classes praticamente iguais, só que uma é um triângulo. Deixa eu salvar para não me confundir. Salvar como triângulo. Java. Esta é um triângulo, esta é um círculo e você é um quadrado. Pronto. Vamos compilar para garantir que os objetos existam. Estão todos aqui. Java C, o círculo. Pronto. O círculo já existe. Java C, o triângulo. Pronto. Então, já temos ficou faltando alguma classe compilar. O círculo, as formas, o círculo, o quadrado e o triângulo. Pronto. Está criado, os objetos já existem, quer dizer que agora nós já podemos testar esses atributos. Então, para testá-los, vamos criar uma nova classe Java, agora sim, com o método main, que vamos utilizar para fazer o teste. Então, vai ser um teste testando formas. Vou copiar, copiar e aí colar. Beleza. Essa classe testando formas, deixa eu salvar, não é errado. arquivo, salvar como, testando formas. Java. Então, vamos usar ela para instanciar os objetos que nós acabamos de criar. Como todos os objetos estão na mesma pasta, não é isso? Aqui, no capítulo 6, estão todos aqui, os pontos classes. Estão todos aqui, estão dentro do mesmo pacote, digamos assim. Basta eu invocá-los. Então, vamos começar por um quadrado, vamos criar um quadrado, que eu vou chamar de quadrado A. E esse quadrado A, quadrado A, eu vou definir a cor dele. O quadrado A vai ser azul. Azul. Pronto. Da mesma forma, eu vou criar vários quadrados. quadrado A, quadrado B, quadrado C, e quadrado D. Então, um vai ser azul, o outro vai ser rosa, o outro vai ser barrom, e por fim, um vermelho. Pronto. Então, quando eu instanciar esse objeto quadrado, o que vai acontecer? ele vai adicionar a cor no atributo de instância de classe cor, e ele vai ter um nome próprio. Você vai ver que esse nome vai ser para aquele objeto que foi criado, não para todos os objetos, mas quando esse objeto for instanciado, e observe que eu instancio um, dois, três, quatro objetos. Então, quer dizer que esse atributo quantidade que ele é estático, ou seja, é um atributo de classe, ele vai receber um valor cada vez que o objeto for instanciado. E da mesma forma, porque quando eu crio um objeto tipo quadrado, eu crio uma forma. Então, quer dizer, se eu criar um quadrado, além dele ir somando a quantidade de quadrados, ele vai somar também a quantidade de formas que foram criadas. Beleza, está feito os quadrados. Vamos agora fazer triângulo. É círculo? Círculo. É círculo menos círculo? Círculo. Vamos chamar de círculo A. Meu círculo. E vamos definir as cores do círculo. Vamos lá. O primeiro círculo eu vou chamar de amarelo. Amarelo. Vou copiar. Copiei. Vou fazer três. Pronto, três está bom. Então, fiz três círculos. círculo B e círculo C. Esse aqui é amarelo, esse preto e esse cinza. Poxa, gente, preto e esse cinza. E vamos criar triângulos. Triângulo. Triângulo A igual a mil. Triângulo e o primeiro triângulo vai ser branco. dois triângulos, tá bom. Triângulo B ele vai ser preto. Então, eu estou criando quatro quadrados, três círculos e dois triângulos. Na verdade, estou criando nove formas onde quatro são quadrados, três são círculos e dois triângulos. Então, essa informação tem que ser repassada para mim, de verdade. Então, vamos lá. Vamos compilar para ver se dá tudo ok primeiro. A gente começa a testar essas formas. Vamos lá. De onde ir? Cadê ele? Olha ele aqui, ó. copiei, java c, testando formas. Opa! Apareceu um erro. Não existe nil quadrado A, é lógico, existe nil. O nome da classe é quadrado. Você vê como eu copiei e colei, eu repeti o erro quatro vezes. Vamos ver agora. Deixa eu limpar a tela, down de, copiei, java c, pronto, ótimo. Já está funcionando, nós já criamos tais objetos, só que a gente não pediu para mostrar nada. Vamos fazer o uso do printf formatado? System.out.printf E vamos lá. Vamos fazer a string de controle e embaixo as variáveis que vamos trabalhar. Vamos fazer algo como isso. Foram gerados vamos pedir aqui a informação que é o número de quadrados para começar. quadrados. Olha só, eu estou pedindo um valor inteiro. Um valor inteiro. Então, esse quadrado A que não foi eliminado, não foi coletado para o lixo, nem o quadrado B, nem o quadrado C, nem o D, ele ainda contém para mim, mesmo que eu pegue do quadrado A ou do quadrado D ou do quadrado D, e eu peço a informação desse atributo público, ele vai me retornar o mesmo valor. Porque todos eles fazem parte do mesmo tipo de classe. Então, o atributo da classe vai retornar para mim um valor que é universal para eles. se eu vim aqui chamar o próprio quadrado, o próprio quadrado, então, a própria classe, quadrado, ponto, quantidade. Então, você vê que eu poderia invocar qualquer objeto desse, como também a própria classe. Então, quadrado, quantidade. E vou pedir para ele pular uma linha. Vamos ver? Pula uma linha. Vamos salvar e vamos compilar para a gente ver. Ó, testando formas, Java, testando formas. Olha só, foram gerados quatro quadrados. E se eu trouxesse o quadrado, quadrado A? Vamos salvar e vou compilar e vou executar. Ó, a mesma informação. você vê que o atributo da classe ele é universal. Se eu chamasse o quadrado D, vamos salvar. Olha que foi o primeiro. O primeiro objeto que eu criei, ele está me dizendo que tem quatro quadrados. Agora, eu vou pegar o último. Você vê, eu peguei a classe, peguei o primeiro, agora eu vou pegar o último. Eu vou salvar e vou compilar. Vamos lá? Compilei e executei. Olha só, quatro quadrados. Vamos deixar a classe que fica mais bonitinha. Quadrado. Pronto. Está aí. Foram gerados porcentagem quadrada. Vamos colocar um vírgula. Pedir para pular uma linha. Vamos colocar um sinózinho de mais dizendo que continua, né, gente? Já aprendeu a fazer isso. Para a gente concatenar restring. E agora, porcentagem de círculos, vírgula, pede para pular uma linha. De novo. Porcentagem de triângulos. Ponto. E pede para pular uma linha. Olha só, então, para essa referência, um valor inteiro que está armazenado nesse atributo de classe chamado quadrado que é público. Para essa referência, também um valor inteiro, que é o quê? Que é um círculo. Um círculo que ele também tem um atributo quantidade. E, para essa referência, ele vai imprimir um triângulo quantidade. você vê que eu estou pegando o atributo público de todas as classes e fazendo a impressão. Vamos confirmar? Salvei. Vamos lá. Vamos testar se está faltando alguma coisa. Muito bem. Olha só que beleza. Foram gerados quatro quadrados, três círculos e dois triângulos. Muito bom, né? E quantos objetos no total foram criados? Então, vamos continuar a nossa concatenação. Vamos lá. E no total? No total foram criados porcentagem de formas criadas, né? O que é melhor? Foram criadas formas ponto porcentagem de Então, eu posso pegar da classe forma não é isso mesmo? Ó, eu posso vir aqui e chamar formas quantidade Simples assim. Então, essa referência de número inteiro é para esse atributo. Mas eu não instanciei nenhuma classe formas mas você vai ver que esses esses nove objetos que aqui foram criados todos eles vêm da classe forma então, de certa forma a classe forma foi manipulada nesse programa. Vamos confirmar? Vamos lá testar direitinho compilei e agora executei. Olha só que beleza. Foram gerados quatro quadrados três círculos dois triângulos e no total foram criados nove formas. Então, para cada objeto desse que foi criado foi acrescentado um valor no atributo de classe estático quantidade e outras informações continuam. Olha só para testar e confirmar eu poderia criar um método chamado exibir aonde ele poderia me dar informações sobre essas classes. Então, vamos lá vamos criar esse método exibir aqui dentro de formas para que todos eles possam usufruir desse recurso como método público aonde ele pode já fazer impressão direta void exibir muito bem olha só aí vou ter que recompilar todas as classes porque a classe forma foi alterada então vamos nessa se eu invocar o método exibir ele vai exibir uma mensagem formatada printf aonde eu tenho aqui a minha variável de controle aqui na string de controle eu vou colocar algo como pedir para pular uma linha ou duas linhas escrevo assim desenhando eu vou colocar para ele dizer que é a forma porcentagem s desenhando tal pega por uma linha de cor porcentagem s também que é um string aí vou concatenar para não ficar muito grande eu vou pedir que ele amplie o tamanho por uma linha ampliando a exibição ampliando a exibição em porcentagem dele e vou colocar o porcento então como o porcento é um caractere de escape eu boto dois aí quer dizer que um porcento vai ser exibido então para essa primeira referência é um string que é quem que é o nome visnome dessa classe uma outra referência é a cor e por fim a exibição que é o zoom pronto beleza pura eu acho que está tudo ok pan abri fechei vírgula para separar esse esse e esse nem precisava ter colocado desse porque não tem disputa aqui dentro vou salvar então tenho que sair compilando forma depois quadrado depois círculo depois triângulo e por fim aí sim eu posso já que agora os objetos ele tem um método de exibir eu posso pedir que faça uma exibição de cada objeto que foi criado um por um vamos escolher só alguns por exemplo se ele exibir o quadrado B ponto exibir ó quer dizer que eu já consigo o quadrado B vai ter evidentemente que eu vou compilar primeiro ele já vai invocar o método exibir que é uma forma primeiro eu vou setar do quadrado B o zoom dele que eu não fiz né set zoom ó vou dizer que o zoom 100% ele vai exibir no tamanho real pronto 100% vamos fazer um triângulo o triângulo B e vou definir o seu zoom em 130% beleza e também vou pedir que ele exiba o triângulo B triângulo B ponto exibir pronto tá feito e vamos fazer também que ele ele mostra um círculo o círculo o círculo C o círculo C vamos definir o seu zoom vamos colocar um zoom em 25% bem pequenininho do tamanho real dele e vamos pedir que ele exiba esse círculo C círculo C ponto exibir pronto tá feito então vocês vão observar que cada os outros atributos eles vão seguir o que cada objeto percebeu é tanto que se eu pegar aqui e pedir para exibir o quadrado A ó o quadrado A ponto 7 zoom e eu colocar ele como 50 e pedir para exibir quadrado A ponto exibir vocês vão ver que os valores são conservados no zoom para quadrado A e os valores são conservados para o zoom para quadrado B por que isso? porque eu estou alterando um atributo de instância já os atributos que nós manipulamos aqui em cima são os atributos de classe vamos conferir isso tudo ok? primeiro vamos ter que recompilar tudo vamos começar pelas formas cadê era lá já vai ser formas podre ok depois o quadrado depois o círculo depois o triângulo e por fim o testado formas e agora vou pedir para executar o testado formas desenhando um quadrado de cor rosa esse rosa ele está com 100% que é o primeiro que é o B será que é isso mesmo? cadê? o B é o quadrado rosa olha só e foi setado com 100% já que eu desenhei um quadrado de cor azul será que foi isso mesmo? o quadrado A o quadrado A ele é azul que beleza né? e você vê que ele manteve mesmo aqui eu coloquei o zoom com 100 e aqui o zoom com 50 ele não subscreveu por que esse é um atributo de instância cada instância vai ter um zoom e o triângulo é a mesma coisa o triângulo verde que triângulo foi que eu fiz? foi o B triângulo B cadê ele? triângulo B aqui ó ele é verde realmente com 130% e por fim o círculo C que é cinza círculo C que é cinza pronto aí então é isso espero que tenha ficado muito claro que vocês tenham entendido o uso dos atributos de classe a diferença entre atributo de classe e atributo de instância vocês sabem que quando nós personalizamos seja um método ou seja um campo de uma classe como estático ele é iniciado automaticamente quando a classe é instanciada e agora ficou provado que ele recebe um valor que pode ser manipulado por todos os objetos daquele tipo que foi criado na execução do programa então é isso muito obrigado pela companhia de vocês até a próxima aula um grande abraço e até mais tchau tchau que bom que você assistiu o vídeo até o final espero que ele tenha sido muito útil tenha te ensinado algo novo sobre Java e fique acompanhando por aqui porque serão 95 videoaulas desta playlist com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java reforço a lembrança de que todas essas aulas foram criadas gravadas pelo professor Romwell que também é autor desse livro aqui e as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas nessas vídeos são exatamente o que está aqui nesse livro e claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas é a nossa bíblia da programação Java curso completo de Java Java Full completo prático e atualizado ele aborda a programação Java SE que é o assunto dessa série de 95 videoaulas e tem muito mais exemplos no livro e também aborda a programação Java para Web usando três diferentes modelos Page Centric MVC e DAO e ainda aborda também Java para Web com JSF é um livrão com 1154 páginas e preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link aqui comprando o livro através desse link além do excelente desconto frete reduzido você vai ganhar de bônus via download 1991 videoaulas de Java mais de 280 horas de conteúdo de Java neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal com Java só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro então se quiser nos dar uma forcinha acesse esse endereço aqui tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus e para finalizar sempre dê uma força aí no canal se inscreva no canal ativa o sininho aí vocês vão ser avisados sempre que um novo vídeo for publicado tiver dúvidas críticas sugestões elogios utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java quanto mais divulgação mais acessos mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês valeu obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java e aí e aí e aí